E já estamos de volta, me pegou aqui de surpresa de novo, né? Estava olhando o WhatsApp, mas não era pessoal, não era o WhatsApp da empresa. Olha aí o nosso WhatsApp da redação para você participar agora, tá bom? Faça a sua parte, chame aí a nossa reportagem, você vai conversar direto com os nossos jornalistas. Não sou eu que vou responder não, tá gente? Fique tranquilo, só estava dando uma olhadinha. Quem vai responder é o pessoal da redação lá e com certeza, se você precisar do Diário Comunidade, já sabe. É só gritar que a gente chega lá com a nossa viatura. Quero chamar a atenção também para o nosso netdiario.com.br, né? Está aqui na minha tela agora, inclusive, é o nosso portal de informações atualizadíssimo, né? O nosso antídoto contra o fake news, né? Então fica preocupado aí se é verdade, se não é, quem foi que disse. Isso aqui você já sabe, né? Grupo Diário, 30 anos de história, levando informação para você com qualidade, isenção, profissionalismo. Então não tem dúvida. Passou no netdiario aí, você sabe que é verdade, não tem esse negócio de fake news aqui não, tá gente? Bom, entre os destaques, abri o programa falando, né? Rio de Janeiro está debaixo d'água, tá gente? Está debaixo d'água mesmo. Realmente, alguns pontos em que não se tinha muito alagamento, né? Tinha algumas questões pontuais, grandes pontos de alagamento no Rio de Janeiro inteiro, sobretudo na região da zona sul. Então, como eu disse, é desde aquele estabelecimento mais modestozinho, o barzinho de esquina, até o hotel de seis estrelas, todo mundo aí contabilizando prejuízos. Fica de olho, né? A administração pública não é fácil não, gente. Não é fácil não, tem que lidar até com chuva. Olha que complicado. Bom, nós vamos falar agora de uma história de sucesso muito bacana, aliás, uma daquelas histórias que eu gosto sempre de contar aqui, porque, na verdade, mostra um reinício de trabalho, né? É você reinventar o teu trabalho. Esse cara que a gente vai conversar agora já estava completamente estabelecido no mercado, com uma cartela de clientes invejável e resolveu dar um giro no seu negócio, transformar o seu negócio, mudar toda a identidade visual, nome, se aliar a uma grande empresa com um crescimento grande no país, transformar aquilo que ele já estava estabelecido, né? Ou seja, mostrando coragem, empreendedorismo e iniciativa, né? Que é isso que a gente está sempre procurando aqui. Você vai conhecer hoje a NTW, o que ela faz, na verdade, e por que o Alexandre entrou nessa, né? Meu amigo Alexandre, que seja bem-vindo. Meu colega de faculdade, né? É verdade. Está começando segunda-feira de novo, né? Estamos de volta aí. O Alexandre está vindo aqui hoje. Já estamos devendo... Espera aí. Agora sim. Agora pode. Já está me devendo essa visita há um tempo, né? Aliás, desculpe por não ter comparecido ao coquetel, né, Alexandre? A gente já tinha conversado sobre isso, mas a NTW está chegando na cidade, já está estabelecida aí, já está com um trabalho muito bacana, e eu quero começar perguntando, Alexandre, justamente sobre isso, né? Como é que surgiu essa ideia, cara, de trazer a NTW para cá, de fazer parte desse grupo, que é um grupo de Minas Gerais, com bastante entrada no Brasil inteiro, que trouxe uma fórmula de negócio muito legal, né? Como é que surgiu essa ideia, Alexandre? Legal, Anderson. Primeiramente, queria te agradecer o convite, porque é muito bom a gente ter um espaço na televisão, num programa de grande audiência como o seu, para falar da NTW e principalmente da contabilidade, que é a profissão que eu tanto amo. A NTW surgiu na minha vida, apesar de uma trajetória, como você falou, de sucesso, né? Eu tenho 28 anos de experiência na área contábil, só que eu comecei a perceber que a minha empresa precisava se inovar mais, que realmente a grande virtude, como você falou agora há pouco, de um empreendedor é ele ser inovador e ele ter coragem para a mudança. Às vezes tem que ter coragem de recomeçar, né? Na verdade. Isso que é muito legal. E eu já tinha já uma trajetória longa, eu tinha uma grande carteira de clientes, né? E já com 20 colaboradores aqui em Teresópolis, mas eu percebi que no meu escritório faltava alguma coisa. Então eu comecei a fazer cursos, participar de grandes eventos do mercado contábil, porque a contabilidade, ela está num processo de transformação no Brasil. Também, né? Também. Intenso. Então eu comecei a perceber que eu precisava ter os três pilares no meu escritório, que eu costumo falar muito nas minhas consultorias. Toda empresa precisa ter esses três pilares, que são o quê? Processos, ferramentas e pessoas. Porque você, normalmente a empresa, ela consegue atingir um certo crescimento, mas chega um momento que se ela não tiver esses três pilares de sustentação, ela não consegue manter esse crescimento e vai para aquela curva descendente. Isso também aconteceu comigo. Eu fazendo uma pesquisa no mercado de franquias, porque meu filho há quatro anos montou uma franquia odontológica. Então eu já vinha já estudando o mercado. Só que franquia em contabilidade é uma novidade no Brasil. É bastante diferente, né? Porque quando você imagina a contabilidade, você imagina o quê? São aqueles livros, a tradicional máquina de calcular do lado, né? Muito papel. Muito papel. E, na verdade, o mercado se modificou absurdamente. Hoje, inclusive, os processos certificados digitalmente, né? Processos, inclusive, que você tinha uma certa necessidade do papel, hoje são feitos eletronicamente, né? Auditados, inclusive. Cada vez mais sistemas, mais robustos, mais informações para os órgãos públicos. Então o escritório precisa se adequar a toda essa mudança. Então eu comecei a perceber que eu precisava ter um controle melhor da minha empresa. Principalmente, ter um sistema de gestão de escritório. Que isso a maioria dos contadores não tem. Verdade, verdade. Então, nesse estudo de mercado em termos de franquia, eu comecei a estudar várias franquias no Brasil. No Brasil, são mais ou menos hoje cinco franquias, tá? Nos Estados Unidos, isso já é uma febre. Ah, sem dúvida. Nos Estados Unidos, Canadá, Holanda, já tem mais de 4 mil franquias. Então eu pensei, bom, se eu vou fazer um trabalho de marketing na minha empresa, de divulgação da minha marca, se eu vou montar processos, se eu vou implantar um sistema, por que eu não posso buscar no mercado alguma marca que já esteja com esse know-how, já esteja pronta para quê? Para que eu possa, para que possa me atender e atender os meus clientes. E encontrei a NTW. A NTW, a origem dela aí, Patinga, como você falou, é um grande escritório. Então eles chegaram no know-how de excelência. E começaram o quê? Construir um sistema interno de gestão de escritório. Como eles começaram a crescer muito, eles pensaram, bom, eu vou replicar o que está dando certo. E franquiou a marca. E eu descobri isso pela internet, fui em BH, participei de um grande treinamento que a gente fez, e até ganhei como melhor plano de negócios da rede. Que bacana. Hoje nós somos quase, somos 93 escritórios no Brasil. No Rio, eu sou o quarto escritório no estado do Rio. No estado do Rio. Então assim, a rede está crescendo muito. E a rede, você fazer parte de uma rede tem várias vantagens. Além desse sistema de gestão de escritório, você participa de um grupo. Então ali não são concorrentes, são parceiros. E trocas de experiências são necessárias, principalmente na área contábil. Então, com um network incrível. Que você tem, vou te dar um exemplo, em Belém tem um especialista no segmento de agronegócio. Eu sou especialista em farmácias, apesar de eu ter todos os segmentos no meu escritório. Então assim, e é uma empresa que tem o meu perfil. Que é o perfil o quê? Inovador, de sempre pensar no melhor para o cliente, sempre pensar realmente nessa contabilidade consultiva, que é a contabilidade do futuro. Aquela contabilidade do contador despachante, que só envia papel para o cliente, ela está superando. Às vezes, a contabilidade das surpresas, que às vezes o empresário chegava, mas é isso mesmo que está acontecendo. Na verdade, hoje o momento é outro, de participação e aquilo que você falou, de interação, de compartilhamento de informações. As informações contábeis sempre foram assim, algo intangível para os empresários. Não, isso você deixa com o meu contador que ele resolve. Hoje o empresário tem que conhecer, né, Alexandre? Isso tem que estar mais facilmente explicável para o teu cliente. O cliente tem que estar conhecendo esses processos. E eu lembro que você me falava que a NTW oferece algumas ferramentas para isso, né, como aplicativos, né, e esse contato direto. Como é que é essa inovação tecnológica? Eu lembro que ele falou que teve que contratar até programador, você imagina. O escritório contábil com programador é quase impensável, né? É, então, essa inovação, esses sistemas, como você falou, essas ferramentas, elas fazem parte de todo esse processo da NTW. Então, só para você ter uma ideia hoje, toda solicitação do nosso cliente, nós temos um sistema de controle dessa solicitação. Vou te dar um exemplo simples. Acompanha o andamento. Vou te dar um exemplo simples. O empresário, ele deixou de pagar uma guia de um imposto. Então, ele precisa o quê? Recalcular essa guia. Ele faz essa solicitação, nós temos um sistema que controla essa atividade, quem vai ser o funcionário que vai atendê-lo, e em quanto tempo ele vai receber esse documento de volta. Nós temos um aplicativo no celular, isso é uma inovação, em Teresópolis ninguém tem, nem no estado do Rio, que é o quê? Por um aplicativo, pela palma da mão, os nossos clientes solicitam o que ele quiser de um escritório de contabilidade. Então, eu costumo dar um exemplo, aconteceu isso. Eu tenho um empresário e amigo, que ele estava no carro dele, o gerente do banco ligou. Olha, eu preciso de uma relação de faturamento atualizada, porque eu preciso renovar o seu cadastro para poder te liberar aquele capital de giro. Ele parou no sinal pelo aplicativo, ele fez uma solicitação, e a gente atendeu rapidamente. Então, assim, são inovações. O empresário, independente de ser do mercado contábil, de qualquer segmento, ele tem que sempre pensar em algo novo. Modernizar. Para quê? Sempre pensando nos seus clientes. Então, nós temos várias parcerias com sistemas, assim, nacionais. Eu uso o sistema de gestão da NTW de controle de atividade, mas o operacional eu posso usar o que eu quiser. Eu uso o sistema da AlterData. Então, eu tenho obrigatoriedade, por ser um franqueado, de usar o sistema de gestão da NTW. Agora, o operacional, eu posso usar o que eu quiser. Qualquer franqueado, ele pode usar o sistema que quiser. Isso também é legal, que dá uma liberdade, inclusive, de mercado. É, não é aquela franquia engessada. Engessada, é verdade. Eu, no meu estudo de franquias, eu vi que existiam algumas franquias realmente engessadas, que você não poderia tomar algumas decisões fora do que realmente o franqueador queria. Aí, não tem nada a ver com esse sistema diferenciado que você está dando. Agora, o que me chama a atenção é a possibilidade do feedback desse atendimento também. Você hoje tem a possibilidade de acompanhar, por essa velocidade de atendimento, todo o processo. Então, você pode, de repente, diagnosticar algum mecanismo que esteja deficitário, algum tipo de solicitação que não esteja sendo atendida. Quer dizer, qual é a importância desse feedback para o teu trabalho hoje? Esse feedback é importantíssimo. Eu estou aqui até com a Andrea, lá do escritório, que é da minha área comercial. E, no início desse ano, a gente aproveitou que nós fizemos a inauguração da NTW, já fizemos uma pesquisa junto aos nossos clientes. Para quê? Esse feedback, como você falou, a gente só melhora quando você consegue mensurar o que realmente você está prestando para o seu cliente. Quando você tem respostas reais da utilização. Então, diante dessas pesquisas, o que a gente já está fazendo? A gente já está pensando em novas soluções internas, para cada vez atender melhor os nossos clientes. Muito bacana. A gente está vendo umas imagens do coquetel, de inauguração da NTW em Teresópolis. Foi muito bacana. Tivemos palestras. Muita gente acompanhando lá. Como é que foi esse momento, Alexandre? Vamos falar desse momento festivo. Esse momento foi espetacular. Clientes, autoridades. Eu vi que teve muita gente importante. Isso é muito legal. Tem algumas imagens até da minha palestra, mas o que eu pensei nesse evento? Como tinham muitos empresários, empreendedores e até microempreendedores, aquele MEI, aquele empreendedor que está começando o seu pequeno negócio, eu pensei em duas palestras que realmente fosse somar para esses empresários. Então, a gente teve a primeira palestra com a Janaína Weiss, falando sobre o empoderamento digital, que é toda essa nova tecnologia que está surgindo. Essa relação nossa com a tecnologia. Que é importante. Hoje, na palma da mão, você tem um computador. E a segunda palestra foi comigo falando sobre a importância da contabilidade consultiva. que é o que? Abordando realmente o foco principal de uma empresa, que é a gestão financeira. Então, lá, rapidamente, eu falei sobre os três passos de uma gestão financeira. Que é o que? Organização. É o primeiro passo. O segundo passo é você manter os olhos nos sinais vitais de uma empresa, que o principal sinal vital é o fluxo de caixa. O fluxo, claro. E o terceiro é o quê? É você saber mensurar o resultado da sua empresa. É você avaliar a performance dessa empresa. E o que acontece, Anderson? Não sei se você tem essa informação, mas no Brasil, sabe quantas empresas quebram por dia no país, em média? A informação correta, não sei. Eu sei que é absurdo. Eu sei que é muita. Duas mil empresas. Olha só. Por dia, né? Por dia. Há bem várias, mas quebram duas mil empresas. A segunda pergunta é a seguinte. Por que elas quebram? Falta de controle, né? Exatamente. E elas quebram o quê? Muitos acham que é devido à crise econômica, política, a reforma não saiu, não. 90% dessas empresas quebram por quê? Porque não tem gestão financeira. Então, eu aproveitei essa minha palestra para falar sobre a importância de uma gestão financeira, mostrando para o empresário que estava lá, e isso serve para todo mundo que está em casa, gestão financeira, Anderson, não é só para empresas. É também para a gente, pessoa física. Claro. Eu, quando estava dando aula, na minha época de sala de aula, agora nós somos colegas do curso de Direito, mas eu sempre falava que a gente precisa administrar o nosso bolso como pessoa física. Não são só as empresas que estão quebradas, não, tá? As pessoas. As pessoas estão quebradas. É, o nível de superendividamento do país é absurdo. A inadimplência bateu o recorde. Por quê? E muito também por conta da desinformação também, Alexandre. Assim como as pessoas fecham suas empresas por não conhecerem a gestão financeira, fecham suas empresas por não conhecerem o seu mercado, o seu produto, se aquele produto tem viabilidade, se ele tem mercado para isso. Muitas vezes começa com uma excelente ideia, mas ela é excelente, mas ela pode ser, ela não pode, de repente não será aplicável ao mercado. É uma excelente ideia para um outro momento, um outro contexto, uma outra cidade. Então, a informação também é necessária nesse momento, né? Importantíssimo o que você falou, que eu vou te dar um exemplo na prática do que você falou da viabilidade do negócio. Semana passada eu atendi um, poderia ser um cliente novo, mas ele até desistiu, porque ele me procurou no escritório querendo montar uma empresa. Normalmente, Anderson, o que eu faço? Eu presto uma consultoria inicial. Ele nem é meu cliente ainda, mas eu preciso falar para ele a verdade. E o que aconteceu? Ele realmente tinha um pequeno capital para iniciar o negócio, mas ele não tinha conhecimento desse negócio. Ele não tinha um planejamento, ele não tinha um planejamento estratégico. E o que eu percebi? Que ele ia pegar toda a rescisão dele. Isso acontece muito no Brasil. Muita coisa, muita coisa. As pessoas pegam sua rescisão lá, 10, 15 mil, e investem num negócio sem um planejamento. Sem conhecer, né? Sem conhecer o negócio. E aí, o índice de desemprego que a gente vive no país traz esse reflexo, gente, porque uma coisa está ligada à outra. A pessoa perde o seu emprego, ganha uma rescisãozinha, ganha um dinheirinho e já imediatamente pega aquele dinheiro e investe num negócio que ela não conhece, que ela não sabe quem é o seu concorrente, que tipo de produto você vai vender, qual é a renta... Às vezes, as pessoas não conseguem precificar o seu produto, né, Alexandre? Não consegue. Que isso é uma coisa absurda, né? É gestão financeira também, gente. Saber precificar. Ah, quanto que eu vou cobrar por esse serviço, por esse produto? Não sei. Não sei quanto que é a minha mão de obra, não sei quanto que é o meu material. E aí, gente? Sem essas informações, não dá. Aí você tem que chegar ao ponto de chegar para o teu amigo e falar, olha, não abre, né? Não abre, porque senão você vai quebrar. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Ele saiu do escritório e desistiu de montar o negócio. Por quê? Porque ele percebeu que ele não estava preparado para ser um empreendedor hoje. Isso não quer dizer que ele não possa ser um empreendedor. Ele precisa dessas informações, né? Ele precisa estar municiado. Não quer dizer que você vai desistir do teu sonho, nem vai pegar esse dinheiro e vai torrar nas casas de Bahia, pelo amor de Deus, né? Você vai pegar e se preparar para ser um empreendedor. Empreendedorismo é comportamento, gente. Comportamento também insere em você se preparar para aquele comportamento. Não tem jeito, né, Alexandre? Tem que pesquisar. Dói. Tem um amigo que é empreendedor que ele fala, ó, ser empreendedor dói, mas dói mesmo, porque é difícil. Tem que se preparar, ler, estudar, conhecer, ir à rua, perguntar às pessoas, fazer uma boa gestão financeira. Se não, amigo, não tem jeito. Vai entrar na estatística dos negócios fechados, né? Vai entrar e o melhor parceiro para o empreendedor, Anderson, sem dúvida nenhuma, é o contador. É o contador, sem dúvida. Então, quem quiser abrir uma empresa, montar um negócio, procure um contador, alguém que realmente possa prestar essa consultoria de negócios. Não é só... Eu já tenho uma vasta experiência, então, eu trabalho com consultoria financeira, fiscal e tributária. Mas existe também a consultoria, que eu também me especializei, que é consultoria de negócios. É você falar de negócio, falar de produto, falar de precificação, como você falou. É pensar numa inovação, num produto novo. O empresário hoje, eu tenho alguns clientes que eu costumo falar o seguinte, ele hoje, ele trabalha da mesma forma que ele trabalhava há 30, 40 anos, 50 anos atrás. Mas já está completamente superado. 50 anos, o mundo mudou aqui, dirá o seu negócio, né? O mercado já mudou completamente e ele está perdendo espaço. Agora, para concluir a questão lá do dia da inauguração, por último, depois da minha palhaça sobre a contabilidade consultiva, eu apresentei a NTW. A empresa em si, é o seu formato bacana. A empresa em si, com todas essas inovações. Muito legal. Só para você ter uma ideia, também é uma situação nova, que é o quê? A gente está mudando esse mercado contábil, daquela contabilidade convencional, que é o quê? O cliente manda o papel, o contador devolve o papel. A gente já está num processo de transformação, por quê? Nós já temos hoje a contabilidade digital, que é importar arquivos e futuramente já estamos implantando uma plataforma que é a contabilidade online. Então, hoje nós temos parceiros de sistemas, dentro da NTW, que a gente consegue hoje, o cliente que ele não quiser mais mandar papel para o escritório, vai ser tudo por sistema. Tudo por automatização, por análise de resultados, gerando realmente informações para tomadas de decisões, porque essa realmente é a função da contabilidade. Com certeza. O contador, nos últimos anos, ele ficou muito voltado para atender o fisco, para atender as conformidades legais. Ou seja, o fim do processo, né? Esqueceu de atender o cliente. Do meio dele. E a gente, na NTW, a gente tem esse princípio. Por isso que gerou uma empatia muito grande. Muito bacana. E principalmente o perfil entre eu, profissional, a minha empresa aqui de Terezópolis, com o sistema. E o sistema NTW. Por quê? Porque eles também têm esse mesmo pensamento que eu tenho. Muito legal, gente. Se deixar, a gente vai até amanhã falando aqui. Agradecer demais a presença do Alexandre aqui, de verdade, né? É sempre bom a gente poder colocar bons exemplos aqui. A gente está vivendo um momento de tanta coisa ruim acontecendo, incertezas políticas, incertezas econômicas. Ter boas inspirações é sempre muito bom aqui no programa. Então, eu gosto sempre de receber. Primeiro, as pessoas que são amigas, né? Que são parceiros. Que têm uma história com a cidade. E o Alexandre é um desses caras que têm uma história com a cidade. Extremamente querido no meio contábil. O que não é fácil, né? Que você ser do meio contábil. Você ser contador e ser querido, gente, é um negócio difícil pra caramba, né? E ele é uma das pessoas aí que tem muita gente que o respeita e gosta muito dele já há muitos anos, como a gente disse, um trabalho consolidado e que é revisto nesse momento, mas pra melhorar o seu atendimento. Procure nas redes sociais, a MTW, né, Alexandre? Estão lá nas redes sociais. O contato é imediato. As meninas respondem rapidamente. Se você quiser solicitar aí uma consultoria, uma visita presencial, também faz, né, Alexandre? Vocês estão abertos aí. Quer conhecer um pouco mais do serviço? Eu sei que a gente falou bastante, mas a gente não falou nem 10% do que é a NTW. É bom que você conheça de verdade pra que você tenha esse novo parceiro aí junto contigo na tua empresa. Ou então você que está querendo abrir a sua empresa, né, tenha já o seu início solidificado. Que a ideia é essa mesmo, é começar firme, né? Alexandre, obrigado pela tua participação, amigo. Eu que agradeço o convite. Sempre que você precisar, que quiser falar sobre algum tema voltado pra contabilidade, gestão financeira, sobre empreendedorismo, pode contar com a minha presença aqui. Agora já era. Muito obrigado. Ele se ofereceu, eu vou explorar mesmo, não tem jeito não. Obrigado, amigo. A gente vai pro intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco, gente, nosso estúdio aqui vai ser tomado por um monte de super-heróis. Um monte. Você vai ver. Daqui a pouco a gente está de volta. Daqui a pouco, gente, nosso estúdio aqui vai ser tomado por um monte de super-heróis. Daqui a pouco, gente, nosso estúdio aqui vai ser tomado por um monte de super-heróis. Daqui a pouco, gente, nosso estúdio aqui vai ser tomado por um monte de super-heróis. Daqui a pouco, gente, nosso estúdio aqui vai ser tomado por um monte de super-heróis. Daqui a pouco, gente, nosso estúdio aqui vai ser tomado por um monte de super-heróis. Obrigado.